Fala galera, aqui quem fala vagabundo com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, graças a Deus, para quem não sabe, recentemente apareceu um item pré-histórico dentro do jogo do Fortnite Battle Royale Em uma montanha perto do Bosque Gorduroso, alguns dias atrás, surgiu aqueles portais Aqueles portais que surgiram em vários locais espalhados pelo mapa logo depois do lançamento do foguete E logo depois que surgiu esse portal, apareceu um item pré-histórico exatamente naquele mesmo local Que é uma âncora viking Então, mano, tudo está indicando que realmente o tema aí da quinta temporada será um tema pré-histórico É um tema aí de várias épocas aí do mundo, tá ligado? Isso que eu achei muito bacana E não é só isso, mano Cara, agora eu vou falar uma das coisas mais bacanas, mais incríveis que eu já vi uma empresa de videogame fazer em um jogo, sabe? É o seguinte, um cara aí chamado Sela Chilone, no Twitter Ele publicou um vídeo que ele estava num deserto lá na Califórnia E ele simplesmente encontrou o hambúrguer do Bosque Gorduroso lá Tipo, ele encontrou um hambúrguer lá do Bosque Gorduroso no deserto Ainda não se sabe se esse usuário aí, ele faz parceria, digamos assim, com o Epic Games, né? Ele fez esse vídeo de propósito Mas ele falou que não, né? Só que o engraçado é que ele realmente é um fotógrafo Eu achei engraçado um fotógrafo encontrar esse hambúrguer no meio do deserto, né? Mas enfim, ele publicou um vídeo muito bacana que, tipo, viralizou aí Que ele encontrou um hambúrguer, né? Do Bosque Gorduroso no deserto E não é só isso Ele passa perto ali de umas paradas que tem uma cerca E tem uma placa, né? Escrito o seguinte Se você está lendo isso Você está no alcance da anomalia Então, acho que a anomalia, ele está se referindo, né? Obviamente, ao hambúrguer ali do Bosque Gorduroso E bom, esse cara, né? O Cela Chilone Ele falou que realmente só estava ali pra tirar algumas fotos E encontrou um hambúrguer no meio do deserto Foi simples assim, saca? E, mano, eu nunca vi uma empresa fazer isso com o jogo Relacionar a história do game com a vida real Foi isso que o Epic Games acabou de fazer com o Fortnite Battle Royale Então, vamos supor que esse cara que divulgou o vídeo Não tem nada a ver, né? Com o Epic Games Vamos supor que ele é só um cara que encontrou um hambúrguer Digamos que o Epic Games não falou nada sobre o acontecido Tipo, só colocou lá no meio do deserto Tipo, quem encontrasse primeiro, obviamente, é divulgar e tudo mais Mas eu achei meio zoado, né? Tipo, um cara encontrar e divulgar E pá, ele é fotógrafo ainda, né? Eu acho que ele, sim, tem alguma relação com a empresa Mas é claro que alguns fãs foram atrás, né? Desse hambúrguer lá no deserto da Califórnia E um fã aí chamado A2KKilo Ele publicou no seu Twitter, né? As paradas que ele encontrou nesse local Realmente é verídico, mano Sim, tem um hambúrguer lá do Bosque Gorduroso Num deserto lá na Califórnia Ele até colocou a localização, né? Onde tem o hambúrguer E não é só isso Tem também um carro da polícia do lado do hambúrguer Um carro idêntico, né? Ao carro da polícia que tem aí no Fortnite Battle Royale E quando ele foi nesse local Além de ter encontrado o hambúrguer e o carro da polícia Ele encontrou um cara Um cara lá, tipo, misterioso lá Olhando o hambúrguer, né? Digamos que é um cara que muito provava trabalho Na empresa da Epic Games E esse cara misterioso Deu um cartão pra esse fã aí do jogo Um cartão que diz o seguinte De um lado está escrito A gente Hashtag 3678 E do outro lado do cartão tem um número Um número de telefone Mano, isso é muito bizarro, velho Tipo, ele vai lá no local e encontra um cara Esse cara dá um cartão pra ele E, tipo, uma parada muito louca E do lado do carro da polícia Tem uma placa escrito o seguinte Que o local, né? Está instável Cuidado com possíveis efeitos Então, mano, é o seguinte, ó Esse cara, ele ganhou um cartão De um maluco misterioso lá no deserto Onde tem um hambúrguer E no cartão tem um número Agente Hashtag 3678 Que ainda não sei o que significa isso E do outro lado tem um número E óbvio, né? Que o pessoal acabou ligando para esse número E, gurizada, esse número existe É sério Um cara ligou, né? Para esse número Obviamente a curiosidade bateu, né? E, tipo assim Quando você liga para o número Só ele transmite um som bizarro, né? Eu vou até botar aí o som para vocês Eu mesmo tentei baixar esse som E ver o espectrograma Para ver se tem alguma coisa aí Mas não tem nada E é só um som bizarro, né? Não dá para entender absolutamente nada Então eu não sei se esse som tem alguma coisa a ver Aí um easter egg muito louco Mas muitas pessoas comentaram, né? No vídeo aqui desse som Que é um som do portal Talvez sugando alguma coisa Som da tempestade, né? Os caras estão falando umas coisas Muito absurdas, né? Desse som Mas, tipo Não dá para entender nada Então não tem como tirar Alguma conclusão, né? Desse som Mesmo colocando ele lento Ou mudando o grave e tudo mais Eu não encontrei nada, né? Então não tem muito o que falar sobre ele Mas tudo o que está acontecendo É muito bizarro, mano Tipo um hambúrguer do boss gorduroso Que foi sugado pelo portal, né? Alguns dias atrás Ele apareceu no deserto da Califórnia Então será que todo o resto aí Dos itens que foram desaparecendo Como aquela placa Na cabana solitária O tomatão lá da cidade dos tomates A placa do motel Será que esses itens também estão espalhados Digamos que pelos Estados Unidos Em áreas menos populosas, né? Obviamente Porque o hambúrguer foi o único encontrado Mas será que tem outros itens aí Que foram sugados pelos portais Na vida real, mano? Isso seria muito louco Mas já está muito louco, cara Sério, já está muito louco O Epic Games Tipo, superou assim Está em outro patamar já De relacionar a história de um jogo Com a história real Só desperta a curiosidade de muita gente Para saber o que vai acontecer Na quinta temporada E está quase claro, né? Se um hambúrguer apareceu No meio de um deserto É muito provável Que terá alguma parada de deserto De velho oeste Na quinta temporada Não só pelo fato Do hambúrguer aparecer no deserto Mas também por aquela âncora Ter aparecido no jogo Lá na montanha Perto do boss gorduroso Que faz uma referência Aos tempos antigos De viking Para a história E tudo mais E um usuário no Twitter Chamado FNLeak Ele divulgou Algumas paradas Que poderão aparecer aí No mapa do Fortnite Battle Royale Até o final Dessa quarta temporada Além da âncora Viking Também tem um esqueleto De um animal Um esqueleto de um dinossauro Talvez Que poderá aparecer daqui a alguns dias E também um veículo antigo E outras referências Com os itens Que foram sugados Pelos portais Digamos assim Como o tomatão O hambúrguer Do boss gorduroso E também a placa do motel Então é muito provável Que até o final Dessa quarta temporada Apareçam referências De itens pré-históricos No mapa do jogo E um outro usuário No Twitter Chamado Fortelix Ele também encontrou Algumas paradinhas Relacionadas a deserto Dentro dos arquivos do jogo Onde tem um carro Coberto por areia E outros pontos Onde tem areia E tudo mais Que não estão no mapa atualmente E que poderão sim Aparecer aí na quinta temporada No novo mapa Da quinta temporada Que ele está quase Sendo revelado Já que tem itens pré-históricos Tem deserto Provavelmente Terá deserto Cidades antigas Referências pré-históricas Aí no game Então manos Comentem aí embaixo O que vocês estão achando Sobre isso É até provável Que quando eu esteja Postando esse vídeo Algum outro item Pré-histórico Apareça aí no mapa Aí do joguinho E tipo assim Eu estou achando isso Muito massa Muito massa mesmo Porque como eu falei Cara Eu nunca vi uma coisa Em que a história do jogo Se relacionou com a vida real Sabe A Epic Games Colocou o hambúrguer Do boss gorduroso Que foi sugado pelo portal Na vida real No meio de um deserto Se realmente Terá deserto No mapa aí Da quinta temporada Será uma referência Muito absurda Muito absurda mesmo E ainda que um cara Foi lá Um fã aí do jogo Foi lá Ver esse local Ele realmente É verídico Tem o hambúrguer Tem o carro da polícia Tem as plaquinhas Ele encontrou um cara Fussando lá no hambúrguer E esse cara Provável que trabalhe Na Epic Games Ele deu um cartão Pro cara Esse cartão Tem um número Ele ligou pro número O número existe Faz um barulho zoado E itens pré-históricos Estão aparecendo No mapa do jogo Portais estão sugando Itens que aparecem Na vida real Cara É uma ligação Muito absurda Muito incrível Sério Eu tô achando isso Incrível demais Demais mesmo Eu nunca vi uma coisa Parecida antes Eu até fico meio Sem jeito né Pra falar Mas tipo Manos Que exemplo É que o Game Está dando Para outras empresas De jogos Porque tipo assim Eles estão revolucionando Muito As histórias dos jogos Colocando referências Geniais Sabe Cara Tá deixando todo o público Digamos que Impressionado a cada tempo Que passa Acho que ninguém pensava Que realmente Eles iriam fazer Uma referência Na vida real né Nem os portais A rachadura Estão mudando o mapa Do jogo A cada temporada E colocando uma história Da hora né Pro pessoal acompanhar Dentro do jogo E uma coisa Que eu realmente Apoio bastante É a atualização Do mapa sabe Porque muitas pessoas Quando lançou E o Fortnite Estavam pedindo Por novos mapas Mas eu acho Que essa parada De mudar o mapa Frequentemente É muito melhor Do que colocar Um novo mapa sabe Eles estão fazendo Um trabalho incrível Essa é a minha opinião Se você não está gostando Do que está acontecendo Tudo bem Mas eu estou aqui Falando minha opinião Que eu estou achando Sensacional A parada que a Epic Games Está fazendo No jogo Tá ligado Enfim mano Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar seu like Porque não custa nada Me ajuda muito E também comentar aí embaixo O que você está achando Da história do jogo Essa referência Do hambúrguer Lá no deserto Da Califórnia Se foi uma estratégia De marketing absurda Que eu acho que foi mesmo Mas enfim mano Comenta aí embaixo O que você está achando E também a sua opinião A respeito da quinta temporada Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui 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 Obrigado.